1, 2, 3, 4 Vou viver, até quando eu não sei Que me importa o que serei Quero é viver amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será mais um prazer A vida é sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Que interessa-me o que está para vir A vida em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza Do meu prazer em descobrir Encontrar, renovar, vou fugir ou repetir Vou viver, até quando eu não sei Que me importa o que serei Quero é viver amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será mais um prazer A vida é sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Interessa-me o que está para vir A vida em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza Que nasce da minha riqueza Amanhã Amanhã Espero sempre um amanhã E acredito que será mais um prazer Que nasce da minha riqueza 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 Que nasce da minha riqueza